Essa aqui era a Rua da Boa Vista. A senhora sempre morou aqui? Aqui era a Boa Vista. A Rua da Boa Vista? Não, a gente morou no centro da cidade. Morou no centro da cidade? Quando nós íamos do outro lado do rio, nós ficamos naquela casa que era de seu Dario Viano, e hoje é a casa de Nina Pereira. Ah, me diga uma coisa. Sabe hoje onde essa é Pereira? Pronto, aquilo ali era papai. Era papai, era papai. E tinha um sítio na frente. Mas acabou o sítio. Acabou tudo. Ali a Funda nadava ali naqueles sítios. A gente passava o dia com a meninada, os primos, os menininhos, Nita Bezerra, que era nossa prima, os irmãos dela, as meninas Terezinha Bezerra, tudo isso que eram sobrinhos de papai, a gente passava o dia na roça só comendo fruta. Ninguém ligava a panela. Era uma beleza. Tinha de tudo. Tinha tudo. Eu lembro que tinha pica, caju... Tinha de tudo. Depois fomos morar na casa de João Gomes, vizinho da antiga cooperativa. Casinha apertada. Depois ficamos na casa de Madrinha Terta Martins, a casa vizinha também da cooperativa do outro lado. Casa boa. E hoje é aquele mercado transformado naquele mercado. Moramos ali na temporada. Depois passamos de lá para ali, para aquela casa vizinha da murada da casa paroquial. Essa casinha que tem, a primeira casinha daqui da praça. Me fale sobre, primeiro sobre seus parentes. Josias Vasco, primeiro prefeito. Você lembra quando ele foi o primeiro prefeito? Otávio Vasco. Esses meninos eram sobrinhos de papai. Seu pai. É. Josias Vasco, grande amigo nosso. Josias, criatura maravilhosa. Josias, Otávio Vasco. Os outros irmãos, Otávio Vasco, moravam no rio. A gente não conhecia. Moravam no rio. Aqui somente da família do papai era. Tinha mais gente, né? Essa família Barbosa, tudo isso era família de papai. Eram parentes dele. É. Você tem Barbosa, né? Tem Barbosa, já foi do reino. Também já foi do reino. Todo esse pessoal. Viu? Todo esse pessoal. Levinha Vasco. Levinha. Laura Vasco, que era casada com meu tio. O seu tio. Zucca Vasco, né? Zucca Vasco era irmão do papai. É. E geral, mas a Veronica gostava muito de... de trabalhar. Ficamos parada em casa. Aí nós inventamos uma escolinha. Vamos arranjar crianças para a gente ganhar dinheiro. Bom, aí começamos. E uma vizinha nossa, Ana Juvencio, pessoa pobre, uma viúva pobre, com três filhos, tudo crianças famintas. E era muito da casa dos pais. E anunciada. Seu Manuel Jordão e Zerfinha, a esposa dele. Lá das vasinhas, né? Na vasinha. Resultado. Ana sempre ia lá. E os primeiros alunos, nós fomos os meninos dela. Amoravam pertinho da nossa casa lá. Do outro lado. E ficamos com essas crianças. E foi surgindo criança, né? Para a gente ensinar. Aí ela lá na casa de seu Manuel Jordão, falando com eles lá, o casal. Diz que os meninos estavam estudando conosco. E aí seu Manuel perguntou a ela se seria que a gente aceitava os meninos. Anunciada e José para estudar conosco. Eu falei, não pode, pode mandar os meninos. Então veio a feira. Naquela época, a feira era na quarta-feira. O papai era muito amigo de seu Manuel Jordão. Encontraram-se na cidade. E então seu Manuel falou a papai que estava sabendo que nós estávamos com a escolinha. O papai disse, é, elas estão lá com a escolinha. Será que elas aceitam os meus meninos? O papai disse, não, não tem dúvida, pode mandar. Elas aceitam. E logo acertou o dia de antes dele para a nossa casa. E eles vieram e anunciada e José. José era o irmão mais velho. Então, fomos, observando, anunciada aquela garota ótima. Aquele pingo de ouro que era anunciada. E fomos colhendo a inteligência dela. Viu? Muito inteligente, uma menina calma, educada e tal. E eu fui me aperfeiçoando por ela. Não somente, era com outras meninas que já estavam lá. Tinha a menina de Luiz Jacó, Ina. Irmã de Joel ali. E tinha uma filha de uma enfiada. Mamãe. Também estudava conosco. Nessas três filhas de garotas, eu me aperfecionei muito por elas. Mas, em primeiro lugar, a nossa querida anunciada. Viu? Estudaram vários anos conosco e tudo. Essa menina aprendeu. Ela era muito dedicada, muito boa. Todos eles eram ótimos. Mas eu fiquei mesmo alucinada pela anunciada. Viu? Continuei com a anunciada. E é mais essas duas meninas, Ina e Úrsula. E pronto. Depois passamos para a cidade. Na cidade, eles não vieram mais para a cidade. Resolveram ficar em casa. Mais nova anunciada. Noivô. Ela tinha um namorado. Dezinho. Seu Dezinho. Aquela criatura maravilhosa que era seu Dezinho. Então, eu vim aqui. A gente foi indo para o Recife. Depois voltando e aí a notícia. A anunciada noivô. A anunciada noivô. E a anunciada noivô e casou. E veio a família dela, né? E tudo. E eu continuei com a amizade com a anunciada. E o seu Dezinho, que era uma graça. Seu Dezinho. Quando você veio para a cidade, como era a cidade? Como eram as festas? As festas eram uma beleza. É. É. Era muito movimentada. Era. As festas. Quais eram as melhores festas? Natal. Santo Antônio. Era uma sumidade. Era uma beleza, viu? Muito bom. A frequência era grande. Seu pai era de onde? O pai era da família Vasco. Era da família Vasco. Me fale sobre sua infância no sítio. Do tempo que a senhora se lembra. Quais eram as pessoas que eram mais amigas suas lá no sítio? A senhora morava no sítio. A senhora morava ali onde hoje é de... Não. Quanto aos amigos, era em geral. Em geral, né? Nós tínhamos amizade com todo mundo. Papai era amigo de todo mundo. Sim. Todo mundo adorava meu pai. Era uma criatura simples. Agricultor. Mas que todos gostavam dele. Eligiavam ele. Sempre foi um homem de caráter. E nós gostávamos de todos e continuamos gostando de todos, viu? Eu adoro a minha cidade, Carnaíba. Viu? Eu também. Eu adoro em Carnaíba. Viu? Eu passei uns 50 anos morando no Recife, com a minha irmã. Mas eu sonhava até com as pedras. Zé Danta. A senhora lembra... Eu lembro de ser o Zé Danta. Lembro dele menino. Dona Santu. Zé Zito. O velho, não era? O velho. E o novo? A senhora lembra dele? Do novo? Do compositor. Ah, conheci muito. Zé Danta. Leda. Nasci. Sim. Eu conheci esses meninos todos. É, né? O Zé Dantas era um garoto muito pequenino. Muito bonito mesmo. Leda, uma menina muito boa, muito educada. Leda. Nasci. Eu cresci. Eu conheci todos. Concei todos, né? É. Leda Santu. A esposa. Não funcionia tantas. A senhora lembra também desse motor aqui? Lembra. A inauguração? Ah, sim. A inauguração. Foi. Foi bonita. Foi uma festa. Foi uma festa. Não tinha luz, era tudo candela? Era. 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 Aqueles postes de madeira. Sim. Né? E. Aquelas lâmpadas antigas, não sei nem o nome. Sim. Naqueles. Naqueles postes. Sei. Quando era nove horas a luz apagava. Até nove horas. Foi uma festa. Foi uma festa. Foi uma festa. Foi uma festa bonita, não foi? Foi uma festa bonita. Foi uma festa bonita. Agora me fale sobre Zé Duda. Zé Duda. Você lembra do Zé Duda? Eu lembro. Zé Duda eu lembro. Ele morava com Dona Maria Uribe, né? Né? A mãe de Belícia. Era. Eu lembro. Quando ele chegou aqui. A senhora lembra quando ele chegou aqui. Chegou o rapazinho novo. Hã? Ele chegou o rapazinho novo também. Era novo. Era. O pobre. Ele tinha uma mão quebrada. A senhora lembra que ele tinha uma mão... É. A mão assim. A senhora se lembra se foi acidente, o negócio da mão dele? Ladião invadiu Carnaíba. Os capandos. Aí o papai pegou nós, tudo pequena. Mamãe. Minha vó Madriana. E foi esconder lá na mata. Na pé de treta. Lá dentro da capila. Viu? Guardou lá. Levou-lhe tudo. Nos escondeu lá e veio e voltou pra casa. Olha aqui a corró. Invaliu lá no outro lado do rei. Tudo a cavalo. Tudo armado. Toda a equipe dele, né? A infinidade de gente. Foram direto pra casa da minha vó. E papai lá na porta da nossa casa. Naquele chalé de Zé Pereira. Não era daquele jeito não. Aquela parte principal de hoje, na frente, não tinha aquilo não. Cavalo. Os cavalos friosos. E eles também. Aí ele disse, você mora aqui. Papai disse, moram aqui. Você vai me dizer onde é que mora? Manuel Florentino. No Buqueirão. Papai disse, sei onde é. Depois você vai me deixar lá. Chegou um pouco de gente. Papai disse que fazia medo. Fazia medo. Tudo armado. Aquela infinidade de gente. Tudo a cavalo. Coberto de bala e de armas. Só pra gente que eu tô frio. Agora, não tenha medo. Ninguém vai tocar. E você? Ninguém vai me matar. Ninguém vai me tocar. Só nós soubermos que você vai nos deixar na fazenda de Manuel Florentino. Que era do Buqueirão. Que é do Carnaíba. E cinco irmãs. Hum. Era naquela época a fazenda de Manuel Florentino. Você vai. Papai disse, voou. Você vai a pé. Você vai correndo na frente da nossa. E nós galopando atrás. E foi assim. Até a fazenda. Papai correndo na frente deles. E ele galopando a frente do papai. Até a fazenda. Depois chegou na fazenda. Papai com o coração na mão. Que ainda hora eu tiro. Ele disse, não tenha medo. Ninguém vai atirar no senhor. Ninguém vai me matar. Nós só queremos que o senhor nos bote na fazenda. Aí chegou. Papai abriu. Aquela cancela imensa. Tava assim. Os cavalos de cela do homem. Tava tudo pastando. Mas pronto. É aqui. Aqui é a fazenda dele. Aqueles cavalos todos são dele. E aí o papai foi se desviando. E foi deixando eles da entrada. Entrou rumo. Papai por aqui. Viu. Pela cima. Da cerca. Caiu fora. Entrou na mata. Foi sair na Lagoa da Jurema. Sim. Da carreira que ele deu dentro da mata. Foi sair na Jurema. Na Lagoa da Jurema. E pronto. Outra vez foi a escola. Nós estávamos na escola. Da professora Maria Luisa de Melo. Dona Maria Luisa. Aí chegou ao amigo. Lampião está em princesa. E vai atacar Carnaíba. Aí Dona Maria Luisa suspendeu a aula. Soltou a gente. Mas dessa vez ele não chegou até Carnaíba. Da Paraíba ele cruzou para o estado. E lá foi embora. Foi isso. Só que antes de Lampião foi isso. Só isso. Mais nada. Mas foi muito bom. Quase nem. Interessou a você. Não. Interessou muito. Mas do seu tempo de juventude. De mocinha. O que é que a senhora mais tem saudade aqui em Carnaíba? Ah. A infância. A infância dela. A nossa infância era muito divertida. Era divertida. Eu com a minha irmã Verônica. Nós éramos estrelosas. Nós mexia com tudo. Apanhava. Mamãe. Papai nunca bateu em nós. Papai era louco por nós. Mas mamãe. Eu e a Verônica. Oh meu Deus. A gente apanhava. Porque também a parede de moleque era aperreada ali. Mas trela de criança. Trela de criança. Maldade nada. Não. De maneira nenhuma. Era só trela de criança. De criança sabia. Eu queria a senhora me falar sobre os padres. Os primeiros padres que tiveram por aqui. Que é uma coisa que me interessa muito. Os padres. Os trabalhos que tinha aqui. Que eu achava muito bonito. Quando eu cheguei aqui. Aquela da ação católica. Eu achava muito bonito. Ação católica. Me fala sobre aqueles trabalhos bonitos. Tinha uma sala de aula. Tinha um teatro. Tinha muita coisa bonita. E eu achava muito bonito. Me fala sobre aquilo. Me fala sobre que a senhora foi do seu templo. Não foi o teatro. O teatro foi. O teatro foi. 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 Quando o Padre Maciel foi embora, nós estávamos com uma peça preparada, a peça ia ser linda, divertida e só vendo. A parte mais interessante era a minha, de Dona Edivinho, você conheceu a Aloysio? Conheci. Você chegou a conhecer a Aloysio? Cheguei, cheguei, conheci. Irmão de Nem, de Cunhoni, se você se lembra dessas criaturas, nós quando fomos para o Recife fomos para lá, para a casa deles. Que era de inteira confiança de papai. De seu pai. É por isso que ele deixou, por isso que ele deixou. Mas a peça, o teatro que nós íamos levar, a peça mais interessante, o capítulo mais interessante, era o meu, o Nem. Sim. Nem, irmã de Aloysio. Ela era muito, muito, era uma criatura maravilhosa. Aquele temperamento dela, é uma coisa formidável. E o pai dizia, vai ser o melhor capítulo do teatro, vai ser vocês duas. Era a moça velha e a empregada. A empregada. Eu era a moça velha. Sim. Fazia uma graça. Aí o pai foi embora. O pai foi embora. Ele era um senhor muito atuante, muito inteligente. É. Aí ele, a gente vê a construção que ele fez, essa torre de igreja, você pode observar. Ele era muito ativo, ele via tudo, ele participava de tudo. Os tijolos que... Porque era aí a marcação. É. Os tijolos que ele comprou, na época, ele fez um teste para poder fazer essa torre. Tanto que não danificou até hoje. Olha que tem tempo, né? É sim. Carnaíba perdeu muito. Muito, 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 né? A falta do pai Maciel. Porque ele já falou de Carnaíba, ele dizia, eu quero deixar Carnaíba no jardim. Era, era. Eu vi a planta. Me interessava muito. Ele fez um teatro e fez uma horta comunitária do lado de cá. Que hoje, parece que até já venderam a horta do lado de cá também. Ali onde hoje é a casa paroquial, que era o teatro. Era o teatro. Eu ainda aconselho aquilo ali, sabe? Era muito bom. E é um ponto de cultura, né? Porque teatro, o que uma escola faz num ano... Eu queria fazer daquilo ali um centro. Era. Um centro. Um centro. De tudo, de tudo, de tudo. É. Mas infelizmente ele leu. É. Porque ali, ali a gente vê o seguinte. Que ali tinha, tinha, tinha teatro, tinha o vestiário feminino, o vestiário masculino. Eu observo muito aquele teatro. Aí tinha uma lanchonete, né? Tinha tudo ali. Tinha tudo ali. Tinha tudo. Aí depois tinha aquele, aquele, aquelas salas de aula em volta, sabe? Tudo. Tinha uma quadra. Tinha tudo ali. Tinha uma quadra. Tinha tudo ali. Tinha uma pena. Tinha lanchonete. Tinha lanchonete. Tinha tudo. Tinha tudo ali, tudo era um centro de cultura. É, ele, muitas vezes a gente acalentava ele na sacrifia, ele chorando como criança. Tinha tudo. Eu, a minha irmã Verônica, Maria Rosa. Maria Rosa. Adalgisa. 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 Ele chorando na sacristia, diante do que ele vinha sofrendo. É, me fala da mudança de padre Maciel para Vieira, Luiz Gonzaga Vieira de Melo, qual foi a diferença? Foi grande, né? Foi grande. Foi grande porque o pai Luiz foi ordenado e estudou dentro de quatro paredes. Antigo, agora era uma criatura maravilhosa. Ele nos adorava e nós adorávamos ele. Também, eu conheci muito, eu sabia. Era um querido nosso padre Luiz Vieira de Melo. Mas, coitado, ele era um temperamento, muito agressivo. Era filho único, né? Filho único. Não queria ser padre, foi padre porque os pais queriam, né? Dentro de quatro paredes, aquele regime duro, viu? E ele... Bem diferente, né? E a gente também falava muito com ele a respeito de tudo isso, viu? Carnaíba parou um tempo quando mudou de Maciel para... Para ele. Para ele. Parou. Vieram para eles de fora, né? Sim. Foi o padre Luiz Muniz. Muniz. Foi o padre Antônio de Pádua. Certo. Ficaram aqui em Carnaíba fazendo a necessidade da paródia. Foi aí quando veio o padre. Pois é. Foi muito bom conversar com a senhora, viu? Agora vou fazer uma foto também para eu guardar.